Salve família, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Família, hoje vamos falar um pouco sobre o jogo que o Palmeiras acabou perdendo para o Tigres por 1x0 na semifinal do Mundial. Foi um lance bem bobo, o lance do gol do Tigres, foi um pênalti na verdade, um pênalti muito infantil do Luan. Mas eu não vou criticar o time, não vou criticar o Luan, eu não vou, a partir de agora, só ficar reclamando do time. Porque, querendo ou não, o time tentou, sabe, muita gente é dividida, muita parte da torcida é dividida com o Luan. Falam que não gostam, porque o Luan faz muita merda, algumas pessoas gostam, mas eu não vou reclamar de ninguém do time. Tô super feliz ainda com o título da Libertadores. Não podemos também criticar muito o time, porque às vezes o time pode acabar se dividindo ali e tudo mais, sentir pressão. Só lembrando que a gente tem mais duas finais ainda, daqui mais ou menos uns dois, três meses. Temos mais duas finais para jogar ainda, Copa do Brasil e Recopa. Então, o que temos que fazer agora? Apoiar o time, que se Deus quiser a gente vai conseguir levar esses dois títulos, a Copa do Brasil contra o Grêmio e a Recopa contra o Defensa e Justiça. Então, vamos só motivar agora, eu sei que é meio difícil perder e tudo mais, os rivais estão com essa piadinha aí. Mas, Palmeiras tem sim o Mundial, tá na FIFA, os caras não aceitam, deixa eles. Todo mundo sabe que o Palmeiras tem sim, que é isso aqui ó, isso aqui é time grande. A gente tem sim, agora só apoiar que vai dar tudo certo. Então, né, como vocês viram, muitos rivais criticando aí, muitos rivais fazendo piadas. Mas o título do time deles, eu tenho certeza que foi o Palmeiras ser eliminado nesse Mundial, porque o time deles não ganhou o que? Nada. E o nosso, o nosso que é campeão da Libertadores, os gambás que estão zoando bastante, tomaram de 4x0 para a gente. Perderam para a final, perderam na final do Paulista para a gente. São Paulo, não tem nem o que falar, o presidente de São Paulo já não ganhou, já não veio um título faz uns anos. Os santistas que estão zoando, perderam para a final da Libertadores para a gente. Então, agora é só apoiar o time, né, porque esses torcedores aí e tudo mais, posso que esses torcedores que estão criticando o time do Palmeiras, não venceram nada esse ano. E o nosso, o nosso time tem mais duas finais para jogar ainda, e o deles, bosta nenhuma. Então, é isso aí, foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se você quiser estar compartilhando o vídeo com todos os amigos, a beleza de coração. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, é só tocar no botãozinho vermelho. E vai também tocar no sininho em todas, para receber todas as notificações do canal. E porque aqui tem notícias diárias do Verdão. Esse foi o vídeo, obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço e avante palestra!